Lá vem a vitória. Chinado, cobrado, Mateuzinho, pé canhoto pra segunda trave, Sixi com o goleirão Wagner pra defender. Lá volta, Daniel Júnior, golaço, festa, golaço, festa, golaço, golaço, festa, golaço, golaço do Carradão. Daniel Júnior, golaço do Carradão, que pintura. O goleirão ficou paradão, paradão, nada pode fazer. Daniel Júnior, pé canhoto no ângulo, acorda o Carradão, incendeia o Carradão, que coisa linda. Daniel Júnior, metralhadora calibre dezesseis, regaça. Todo metralhado, goleirão Wagner pela primeira vez do jogo, Daniel Júnior. Um pombo sem asa no ângulo pra decretar o empate no Carradão. Depois da nova saída, vem vitória, a bola viajou pra grande área, ele dá esquinado. Serra um a um, empatado o jogo. E aí eu vou te dizer o quê? A cor da Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem. Daniel Júnior, ele que entrou no segundo tempo, levantando, acordando a torcida e o time rubro-negro. Vitor, empata no Carradão, pega uma sobra de cruzamento de Mateuzinho, chutou de longe, na gaveta esquerda de Wagner, que nada pode fazer. Meu irmão, eu digo o seguinte, pra ganhar do Vitor aqui no Carradão, vai ter que ter pulmão pra poder não dizer outra coisa. E o Vitor empata no Manoel Barradas, aqui é assim, meu filho, vacilou, levou, o Vitor abrocou e Daniel Júnior confirmou. Daniel Júnior, número 16, empatando o jogo. Na informação de sempre, Cachaça 51, uma boa ideia só no começo. E, irmãos Queiroz, é mais barato. Agora também no Shopping pela Vista. A Nath, o tempo do gol rubro-negro, gol do empate no Barradão. Eram jogados 48 e 48. Daniel Júnior, um gola... Coletiva com o técnico Léo Condé do Vitor. Léo, boa noite. Um jogo hoje dificílimo, né? Um adversário que veio com a proposta muito de se defender, o Vitor sofreu o gol. E, pra surpresa de muitos torcedores, a galera achou que o jogo seria idêntico ao Bavi na questão da entrega, emoção, enfim. Mas cada partida tem as suas nuances. Queria que você fizesse o resumo do jogo e o que foi preponderante pra esse empate tão importante hoje. Bom, realmente, como você falou, cada jogo tem sua particularidade. Nenhum jogo é igual o outro. É a grande verdade que a gente fez um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a nossa equipe tem o hábito de fazer aqui no Barradão. De ser uma equipe impositiva, uma equipe com paciência quando pega um adversário fechado. E o nosso time foi... Jogou num ritmo muito lento, né? Talvez o desgaste físico e emocional do clássico acabou, de uma certa forma, afetando também. A gente teve pouco tempo de recuperação. Mas o fato é que a gente fez um primeiro tempo com a marcação marcando de longe. E com bola demorando demais a tomar as decisões. E isso facilitou a marcação do adversário. Não conseguimos achar espaço e ainda proporcionamos umas duas ou três situações de contra-ataques ali pra eles. Então a gente ajustou no intervalo que a gente circulasse um pouco mais rápido a bola pra gente tentar entrar pelo lado do campo. Porque o meio tava muito congestionado, muito fechado. Só que a gente acabou sofrendo um gol muito rápido logo no início do segundo tempo. E aí o adversário baixou mais ainda as linhas de marcação. Ficou difícil penetrar, achar espaço na defesa deles. A gente tentou de várias formas ali, mas praticamente, como se diz, estacionaram dois ônibus ali na frente da área. A gente não tava conseguindo achar espaço. Mas a equipe mostrou personalidade, continuou lutando, tentando. O gol sairia mesmo em alguma jogada de cruzamento, alguma jogada individual. Ou, como foi o gol no chute de fora da área, um belo chute do Daniel. Uma pena que a gente fez o gol tarde demais. Talvez se a gente tivesse feito um pouquinho antes, conseguiríamos a virada. O Léo, boa noite, queria que você falasse sobre o Dudu, né? Que todo mundo sabe que o Dudu é um bom desarmador de bola. Rouba a minha bola, porém, quando ele decide progredir com a jogada, ele sempre acaba errando o passe. Nisso, o torcedor, às vezes, perde a paciência. Eu queria saber de você o que tem sido feito nos treinos. Você tem chamado o Dudu pra falar sobre isso? O que é que o Léo Cundé analisa em relação ao Dudu? Que rouba a minha bola, porém, não consegue dar um passe com qualidade lá na frente. Ah, é um jogador que, como você falou, tem as suas virtudes e tem algumas dificuldades. A gente tenta explorar o que ele tem de melhor. Agora, comete, sim, alguns erros, mas também é um jogador que, em alguns momentos, também acha algumas boas jogadas. Mas hoje, estava muito difícil para os jogadores de meio jogar. Não só o Dudu, mas como o Matheus, o William, depois o próprio Rodrigo, que tem capacidade de bom passe, de boa condução de bola. Estava muito congestionado o meio de campo ali. Ficou ruim para todos os jogadores de meio acharem o seu espaço ali. Mas o que a gente pode fazer para ajudar o Dudu é treinamento específico. Claro que, nesse momento, a gente não está conseguindo muito. O pouco tempo que a gente tem é para ajustar a equipe em cima do adversário. Mas, quando tiver a semana aberta, a gente vem sempre tentando realizar alguns trabalhos com ele. Eu já vejo melhora dele em relação a quando ele chegou nesse aspecto. Entrevista encerrada com o técnico Léo Cundé. Com o meio-campista Daniel Júnior. Daniel, parabéns pelo gol. Deve ser um jogador que você chuta bem, perna esquerda. A bola entrou, que foi o sentimento que você teve. Um chute de muito longe. E na hora do domínio, você ainda perde um pouquinho o tempo da bola, mas consegue fazer o gol. Isso é o que importa. Sentimento de gratidão. Muito feliz em fazer o meu primeiro gol aqui. E, como você falou, o domínio escapou um pouquinho, mas consegui ajeitar ali e fui feliz em fazer o gol. Mas é sentimento de gratidão mesmo. No seu primeiro jogo, teve um lance que saiu nas redes sociais, que foi a canetada que você deu no adversário. E hoje você fez um bom desse. É a marca registrada do Danielzinho de jogadas de efeito? O que é que o Danielzinho, o que é que o torcedor do Vitória pode esperar mais de Danielzinho, não só de dribles, como também desses gols, diga-se de passagem do golaço? Eu acho que isso aí faz parte do jogo, essa jogada de improviso. Eu acho que o bonito do futebol brasileiro é isso que está faltando hoje em dia. Mas mais que isso, não vai faltar de mim comprometimento. Sempre correr, sempre dar o melhor pela equipe, que isso é o mais importante. Daniel, boa noite. Você vem para o Vitória, faz uma disputa acirrada entre Vitória e Curitiba. Aí eu te pergunto, você esperava viver esse momento mágico hoje no Esporte do Vitória? Já ganhou um Bavi no jogo passado e hoje marcando um golaço. E diga-se de passagem, quando você entrou, você mudou a dinâmica do time no jogo. Se eu falar o que eu esperava, é mentira. É claro que a gente sempre sonha, mas quando acontece assim, a gente demora um pouco para cair a ficha. Como que você falou, a gente pôde ser feliz no jogo passado no Bavi. E nesse jogo, eu fazer meu primeiro gol é sensação de gratidão. E pés no chão, cada vez trabalhar mais para as coisas irem daqui para melhor. Daniel, boa noite. Parabéns pelo gol. Boa noite. Sua chegada foi meu a muita coisa. Hoje você já é uma realidade aqui, fez esse belo gol. E em relação à adaptação, Salvador, o clube, como é que está sendo esses tempos para você? Ah, o grupo, a comissão, todo o staff aqui me abraçaram de uma forma que eu não esperava. Me acolheram da melhor forma possível e isso ajudou muito na minha adaptação. E não só comigo, como os outros jogadores que chegou também, todo mundo se sente em casa já. Mesmo com poucos dias de clube. Então isso que faz muita diferença no dia a dia. Daniel, na saída do campo, você dedicou o gol para o seu empresário de ouro, que faz aniversário hoje. Queria saber, você falou até que ele fez um esforço muito grande para você vir para cá. Queria que você contasse um pouco dos bastidores desse esforço que ele fez para você vir para a vitória. Ah, porque, como vocês sabem, eu estava no futebol russo, né? E lá eu estava em um lugar que eu não estava feliz. Então, eu acho que quando um atleta não está feliz, ele não desempenha da forma que ele tem que desempenhar em campo. Puxou muito para o lado pessoal também da minha família, da minha mãe. Minha mãe não estava feliz, eles estavam lá comigo, mas eu chorava todo dia. E aí eu dou minha decisão de voltar. Não foi uma negociação fácil. Ele se empenhou, foi em mais de um mês, eu acho, quase dois meses para me trazer para cá. E eu falei que quando eu fizesse o meu primeiro gol, ia dedicar a ele. E foi tão especial que foi o justo no dia do aniversário dele, né? Então, sensação de gratidão por tudo que ele fez por mim e pela minha família. E agradecer também só a Deus, né? Por ter me proporcionado esses momentos. Daniel, agora você, como opção na meia de articulação, tem o Luan também e o Mateuzinho, que vive grande fase. Como é que você encara essa disputa por posição, essa briga sadia, eu diria, por essa vaga? Não, é como você falou, é uma disputa sadia. Eu acho que tanto eu, tanto o Luan e o Mateuzinho, a gente está aqui para ajudar o Vitória. Então, independente de quem entrar em campo, a gente sempre vai dar o nosso melhor. E o mais importante é um torcer pelo outro, né? O Mateuzinho é um moleque sensacional. Mesmo ele sendo na minha posição, a gente conversa bastante. Ele é uma pessoa nota 10, então eu torço muito por ele. E creio que nós três ainda vai poder ajudar muito o Vitória daqui para frente.